E aí seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, retomando o canal aí depois de uns 12 dias parado, estava em processo de mudança, já estou aqui no meu novo escritório, agora que eu vou retomar os trabalhos como estavam antigamente, depois eu mostro como está tudo aqui, como que ficou legal, vai ter muito conteúdo novo, principalmente nas outras redes sociais, aqui no YouTube eu vou focar sempre em opções binárias, aquela mesma pegada de estratégia, robô, resultado, a gente fazendo esse acompanhamento que eu tenho tanto com alunos quanto com servidores e também lá no Instagram, stories aqui no próprio YouTube, abrir também o TikTok para estar postando as questões de day trade lá também, então eu vou abrir muito mais aí, às vezes para começar a fazer acompanhamento e também vou colocar novos conteúdos que vocês vão começar a acompanhar, porque agora tem uma nova meta a ser atingida, que é trazer o mais rápido possível aulas de fundos imobiliários e ações para a galera começar também a investir nesse segmento, tá? Mas primeiro aí galera, vamos ao que interessa, que é para vocês verem quanto que rendeu a minha conta aqui na Deriv, apenas com o método ABR nos últimos 12 dias, tá? Quanto que ganhou, aonde que perdeu, se eu levei loss ou não levei, vocês vão ver que usando o método ABR de forma correta, ele sim pode se transformar numa renda passiva que você vai aí, quer dizer, você alavanca a sua banca na Binary de uma forma passiva, né? Não vou colocar com uma renda passiva assim tão de cara, porque a pessoa pode achar que é renda garantida, não é, sempre haverá o risco, principalmente renda variável e quando a gente está com day trade em opções binárias. Então eu vou mostrar quanto que minha banca alavancou nesses últimos 12 dias e assim, para que não fique dúvida mesmo galera, eu vou abrir minha tabela de lucro nesses últimos dias que eu estava parado, tá? Para vocês verem aí que ficou muito próximo aí do que está no meu relatório e do que está na minha planilha, tá? Então vamos lá galera, vamos voltar aqui, vamos pegar desde o início como eu fazia antes, primeiro vai vir a banca de impulsionamento, tá? Que é a minha banca de alunos, 1 a 3% ao dia, vamos ver como que ela está nesse momento, porque mês que vem é mês de fechamento dos 3 meses e eu começo uma nova. Setembrão galera, hoje é dia 21, teve apenas um dia desse mês que eu fiz impulsionamento, o resto foi tudo método ABR. Vamos ver como que está apenas da automatização de baixo risco. Se eu pego aqui galera, meus últimos, aqui foi do dia 10 de setembro à frente, tá vendo? 0,72, eu peguei um total galera, de 8,64 dólares com o método ABR, tá? Isso me deu em torno de 0,57% ao dia. O resultado poderia ser melhor, por quê? Eu não atualizei as minhas stakes a cada 3 dias. Lembra que eu falo, pessoal, deu 3 dias de método ABR? Pega, faz a sua somatória, faz o seu fechamento, divide aí o certinho, faz a soma para você colocar uma nova stake. Por quê? Você vai atualizar a sua tela, vai limpar os seus dados e você vai evitar tanto bug, quanto também vai aumentar o seu valor da alavancagem. Eu sem fazer a atualização de stake nos últimos 12 dias, o método ABR na minha banca de alunos deu 0,57%. Esse valor de 0,72 galera, eu nem vou passar por gerenciamento de bot. Ó, em setembro eu não fiz nada na minha banca de alunos. 26 de agosto foi meu último day trade com bot de impulsionamento. Então, vou passar zerado por esse daqui. Vou direto para a minha planilha de setembro, onde eu já joguei o 0,72, ó, a partir do dia 10, aqui do dia 10. E eu estou, galera, com lucro de 10,78% no mês de setembro. Comecei com 2,88, nesse momento estou com 319, e se vocês veem aqui, ó, o único dia, dia 7 de setembro, que deve ter sido um dia que eu fiz um vídeo de estratégia manual. Aí eu peguei um lucrinho aqui de 19 dólares, que jogou meu impulsionamento para 6,53%, mas o restante foi tudo apenas método ABR, tá vendo, ó, as candles pequenininhas aqui no meu gráfico que é mais visualizável, todas as candles pequenas representam a método ABR, e quando tem uma candle maior, ela representa day trade com bot ou também day trade com manual, tá? Se eu pego aqui meus 21 dias de setembro, a minha média, galera, está em 0,50% ao dia. Está abaixo da minha meta de 1 a 3%, mas está muito próximo de chegar a esse 1%. Como eu estou voltando com os vídeos agora, amanhã eu já faço um vídeo de day trade manual com robô. Gente, eu já vou explodir um pouco esse meu impulsionamento para ficar no mínimo acima de 1%. Amanhã eu vou colocar para rodar bot sniper e vou colocar para rodar também bot guardian. Para quem está no Discord, eu vou jogar as minhas configurações iniciais lá amanhã, tá? Então é importante, quem for aluno, entra no Discord, já pede o seu acesso aqui no grupo VIP. Quem não é aluno, pessoal, não tem problema, tem outros canais aqui que vocês podem ficar trocando ideia, tá? Mas quem é aluno, é imprescindível que vocês estejam no grupo do Discord VIP. Aqui eu vou jogando aí as minhas configurações, tá? Então, galera, banca de impulsionamento é isso. 0,50% que eu estou. Sendo que método ABR, nos últimos 12 dias, me trouxe 0,57%, tá? Aqui, algumas entradinhas, ó. Entradinha teve demais. Isso aqui, a minha segurança da banca de impulsionamento, gente, é banca de alunos, tá? 16 de 1 a M3 e 13 de M5 a M30. Eu estou entrando com 9 entradas, tá? Uma stake de 0,51. Então tá, 16, 13. Agora, a banca independente. Essa aqui também lucrou legal, gente. Galera, se eu tivesse atualizado as stakes, vocês teriam aí... Eu teria, né, um resultado bem melhor. Vocês que estão seguindo a mesma segurança que eu, também teriam praticamente os mesmos resultados, né? Porque vai estar seguindo a mesma segurança, só o valor que diferencia que vai de acordo com a banca. Mas porcentagem fica próximo ali. A banca independente, galera, que é aquela que depende apenas dela e de 10% de aporte no início de cada mês, ela foi muito boa também. Vamos ver aqui os resultados dela. Aqui do último dia 10, aqui, ó, 10 de setembro, deu 1,02 dólares por dia. Uma média de 0,22%. O pessoal não pegava 0,22% desde o dia 31 de agosto, né? 31 de agosto foi aqui 0,15. Teve uma época que eu peguei 0,38, né? Quatro dias aqui que eu fiz a média. Mas 0,22, gente, é um belo de um resultado para robôs que estão rodando de forma passiva. Eu deixo lá a configuração e eles rodam para mim. Olha o tanto de entrada. Vamos ver a segurança também aqui deles, ó. Eu estou com uma segurança a menos, tá? Na minha banca independente. Ela está com 15,12, tá? 15 de M1 a M3 e M5 a M30 está com 12. Ela pegou muito mais entrada do que minha banca de impulsionamento. Apenas por ter uma segurança a menos no script. Olha aqui, galera, quantas entradinhas estão na minha banca. Olha a M5, galera, M5, volatilidade 10, pegou 5 entradinhas. Aqui, ó, 1,66 dólares. Às vezes o pessoal me pergunta, Cris, a minha banca é baixa, eu tenho 50 dólares. É perigoso eu colocar no método ABR? Eu falo, galera, é perigoso você colocar 50 dólares se você colocar uma segurança baixa no script. Por quê? Que aí você vai ter mais incidência de entradas simultâneas, né? Você vai ter, vai entrada no M1, entrada no M3, isso ao mesmo tempo. E quando você começa a trabalhar com diversas entradas simultâneas, você vai usando a sua banca. Quando você pega, coloca uma segurança alta, dificilmente você pega entrada simultânea. Eu, com a minha banca de rendimentos, que é a próxima, que tem já 4 mil dólares, gente, dificilmente eu pego entrada simultânea. Então, você que está com 50 dólares, vai ter que trabalhar com, no mínimo, uma segurança maior do que a minha na de rendimentos. Porque quanto menor a sua banca, maior será a sua segurança no script. Você vai praticamente, galera, a cada 3 meses eu recomeço uma banca de 100 dólares para que vocês tenham um norte a seguir na minha segurança, tá? Então, sempre aproveita, gente. Se você está entrando no método ABR agora, é só você fazer o cálculo lá na minha calculadora para deixar certinho. E nisso vai seguindo a minha segurança. Galera, método ABR não se inventa a roda. Você copia a minha configuração e coloca na sua. Eu sempre aconselho colocar na segurança de rendimentos, que é a minha mais forte. É 25 candles no total de M1 a M3 e 23 de M5 à frente. Segue isso. Não inventem a roda, tá, galera? Vamos ver aqui as entradinhas que eu mostrei. M5 estourou, né, de fazer entrada. Aqui, vocês podem ver. Vou mostrar de rendimentos ainda, mas olha o tanto de entradinha, gente. Eu vou fazer, sexta-feira, eu acho... Não, não, sexta-feira já está... Já é depois de amanhã. É, semana que vem, eu, na sexta-feira que vem, faço aquele vídeo onde eu atualizo as minhas stakes do método ABR de acordo com a minha banca atualizada. É aquele aulão, né, que eu faço a cada 15 dias aí. Semana que vem, eu já volto com ele também, tá? Então, a banca independente deu esse valor aqui, ó. Deu aí 12,24 dólares, uma média de 0,22% ao dia. Agora, galera, a banca de rendimentos. A de rendimentos, gente, olha a porrada de entrada que eu peguei. Primeiro eu vou mostrar a somatória. Vamos pegar a somatória aqui, ó. Banca de rendimentos. Dia 10. Pegou 0,13%. Era pra ter pego mais. Mas devido ao bug, que eu não fiquei atualizando, teve muita entrada, eu tive dois bugzinhos nela. Só que eu peguei só na banca de rendimentos, galera, 62 dólares, tá? Do dia 10 pra cá, a minha banca, sozinha, trabalhando o método ABR, ganhou 62 dólares, só na de rendimentos. Uma média diária de 0,13%. Olha que legal aqui, ó. Banca de rendimentos, M1, diversas entradas. Aqui a minha segurança na banca de rendimentos, ela está 14,12. 14 de M1 a M3, e 12 de M5 a M30, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar um resultado legal. Aqui a volatilidade é 10, ó, do M5, 5 entradinhas também, ó, aqui foi só, nessa daqui eu peguei 7 dólares. Mas tem uma entradinha que eu quero mostrar, calma aí. Foi no Bear Market, aqui, ó, Bear Market do M3. Aqui, galera, eu estou entrando com uma stake inicial de 1,51, ó, 1,55, e pego uma média de 1,47 logo na primeira entrada, né? Quando o índice é constante, o índice contínuo de volatilidade da 10 até a 100. Quando é Bear e Bull Market, eu já expliquei diversas vezes, e quando você aposta na alta do mercado de baixa, que é o mercado Bear, você terá mais lucro. Quando você aposta na queda do mercado de alta, que é o Bull, você tem mais lucro. E também vice-versa, se você aposta na queda do Bear, você vai ter um profit menor. A minha média é 1,47 por contrato ganho. Olha esse Bear aqui, ó, com uma entrada, eu ganhei 4,35 dólares. Por quê? Ele foi tomando loss, ó, cheguei na, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saí na sexta entrada, com uma stake de 55 dólares, o meu profit, quando eu recuperei o prejuízo, ao invés de pegar 1,47, pegou 4,35, porque eu estou apostando contra o mercado de baixa, né? É o mercado de baixa, mas eu estou apostando em cal. Então, só nesse mercado aqui com uma entrada, eu peguei esse valor alto. Então, não se assustem com divergência de valor no Bear e no Bull Market. Aqui eu poderia sair no prejuízo, se eu estivesse apostando na queda do Bear e tomando loss. Quando eu recuperasse a minha win, eu poderia estar no prejuízo, porque o meu profit vai cada vez se diminuindo mais, tá? Então, tenham isso em mente. Bear e Bull Market são mercados aí diferentes, tá? Não tem profit constante. Eles vão mudando de acordo com a sua aposta nele, tá bom? Então, aqui, galera, banca de rendimentos. Eu coloquei 50 dólares dia 12, semana passada, e 50 dólares agora dia 19, também segunda-feira. Sempre faço esses aportes constantes, toda semana. E eu já estou com uma banca de 4.078 dólares. Galera, eu comecei em março do ano passado com 500 dólares nessa banca, tá? Aqui, projeção de valores. Comecei com 500. Eu nem atualizei o dólar. Deixa eu atualizar o dólar aqui, ó. Tá 5,17. A última vez que eu vi. Colocando banca de rendimentos aqui, vamos colocar a projeção. Eu estou, nesse momento, com 21 mil reais. Eu saí de 4.078 reais, que foi o investimento inicial, na cotação de hoje. E eu já estou com 21.085 reais. Isso, galera, tirando só de aporte e alavancagem, são 18.500 reais. De aporte, são 64%, que representa quase 12 mil reais. e do lucro apenas dos próprios robôs, 35%, que representa 6.500 reais. Aqui, a minha projeção demonstrava o quê? Que eu chegaria em setembro com 20.226. Eu estou com 21.085. Tá ali próximo, tá vendo? Essa planilha de projeção, gente, é pra vocês terem essa sua noção de acordo com o seu ganho diário. Aqui, o meu ganho diário está 0.16. Vamos ver se ele mantém o mesmo 0.16 aqui. Vamos pegar a média geral. Aqui, se eu mudo para 0.16, eu mantém, né? Opa, aqui 0.15, tá vendo? Caiu para 0.15. Eu venho aqui na projeção, 0.15. E aqui, a minha projeção era 19.771. Mas isso de setembro do ano passado, que foi quando eu comecei a fazer aportes. De setembro do ano passado, contando 18 meses, eu vou estar numa média de 26.308 reais. Então, eu pego, vai, setembro, aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Chegando em março, se eu mantiver 0.15% ao dia, que está na minha média, a minha banca estará com 26.308. Vai estar ali, próximo desse valor, tá? Então, galera, essa planilha, esse acompanhamento, é para que vocês consigam chegar nesse mesmo resultado, galera. Quando eu mostro segurança, quando eu faço acompanhamento, é para que vocês sigam ele. Não fiquem fugindo disso, tá? Até aproveitem, galera. Para quem está usando o ABR, comenta aí como foi os seus últimos 12 dias. Ah, eu comentei, acabei de falar o meu. Você ganhou bem? Você perdeu? Caso você ganhou, está usando a mesma configuração? Qual segurança que você está usando? Se você perdeu, você está utilizando a minha segurança? Você está se arriscando mais? Põe nos comentários aí. Vamos começar a interagir bem mais agora nessa volta minha. Vamos dar um pump maior aqui no canal para chegar a mais pessoas também. Então, não se esquece. Já se inscreve, deixa aquele curtir. Que aqui, galera, agora, que já mudou tudo, vamos voltar agora para pegar de vez aí. Voltar. Eu soltei as atualizações dos robôs antes de pegar essas férias, né? Que foi muito trabalho que eu tive aqui. Mas, agora que vem a volta, vamos colocar para torar e ganhar dinheiro, tá bom, gente? Então, no método ABR total, nesses últimos 12 dias, do dia 10 de setembro até o dia de hoje, 21, foram 82 dólares ganhos, tá? 82 dólares vezes, eu estou com o dólar aberto aqui, aqui eu estou com o dólar aberto, vai, 82,92, 428 reais que eu ganhei na minha conta parada, tá? Minha conta na Binary estava parada, mas o método ABR trabalhou para mim. Não fiz sniper, não fiz guardian, não fiz bot grátis, não fiz estratégia manual e ainda ganhei 428 reais. Vamos ver se foi 428 mesmo? Não foi. Foi um pouquinho menos. é porque tem aquela disparidade ali de média de ganho que eu faço ali no método ABR, às vezes eu fico um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, mas vou colocar aqui, setembro, dia 10, que foi quando eu fiz meu último fechamento e parei de fazer os vídeos, aqui, até o final, deu 79,32, deixa eu sair da frente aqui, tá vendo? 79,32 dólares. Tá por 3 dólares aí, uma média de erro para cima ou para baixo, tá ótimo, 79,32. Eu jogo aqui, vamos aí, 79,32, dá 410 reais, continua ali, por 18 reais, só nessa margem de erro, tá ótimo, tô parado, tá? Não tô fazendo nada de Day 3, então o método ABR continua trabalhando, o pessoal às vezes me pergunta, Cris, o método ABR, não, o bot sniper que você lançou agora é melhor que o método ABR? Galera, o método ABR para mim é o meu, é meu, como é que eu posso falar? É meu xodó, não tem como, não tem como algo ser melhor que isso daqui, porque ele tá alavancando a sua banca de forma passiva todos os dias sem você precisar ficar analisando o mercado, sem você precisar ter aquela emoção de ficar dando play e stop no bot, método ABR é você apertar o play lá na plataforma, claro que você vai escolher suas preferências, vai definindo seus parâmetros, né? Aí colocou, deu play, vai ficar rodando lá, tá gente? Então, pra mim, o método ABR é o melhor sistema mesmo que eu tenha visto e conhecido de Day 3 em opções binárias, vai falar assim, vai falar assim porque é seu. Gente, eu faço isso aqui desde março do ano passado, não tomei loss nessa banca ainda e eu sei que quando a pessoa gerencia dessa forma organizada, seguindo a estratégia, seguindo, vai fazendo um copy trade, o que eu tô colocando, pega, copia e faz no seu, tá? Então, se você tá seguindo aí os mesmos parâmetros que eu tô seguindo, é pra você tá aí tendo resultados parecidos, tá gente? Aí aqui eu não mostrei, né? com a importância de vocês efetuarem a atualização, é isso aqui, ó, ó o bugzinho aqui, aqui eu tomei menos 13,17, isso eu coloquei lá na, lá na minha conta, tá gente, do fechamento e teve mais uma, aqui ó, entrou e não finalizou, aqui ó, perdi aqui 1,55, tá vendo? Eu faço a cada três dias a atualização, isso diminui muito a incidência de acontecer, porque eu não costumo acontecer isso daqui, foi só deixar esses todos os dias correndo aí que já começa a dar esse bugzinho, então pessoal, sem preguiça, a cada três dias atualiza o seu método ABR, mesmo que você tenha pego poucas entradas, o bot já tá rodando há muito tempo, já tá coletando muito dado, tá? Então pega, depois de três dias, dá uma atualizada, atualiza a sua stake aí pra você ter tudo recomeçado do zero aqui novamente, tá? Fecha o navegador, tudo bonitinho, pra você colocar suas contas novamente, tá? Então é isso galera, as bancas foram fechadas do método ABR, teve só isso, né, pra mostrar da minha banca, aqui, desafio, bot sniper, pessoal tem me cobrado, vou recomeçar o desafio no dia três, tá? Que vai começar um novo mês, mês de outubro, dia três, começa o desafio, onde vou fazer o desafio do bot sniper, mostrando lá nos stories do Instagram, mostrando no YouTube aqui, mostrando no TikTok também, que eu já fiz a conta lá, então, e outra, configuração, pessoal, vou jogar todo dia no Discord, todo dia, e não vou mudar a configuração, tá? O desafio, começa com uma configuração, vai até o final do dia, apenas no impulsionamento de 1 a 3%, que eu faço uma mudancinha aqui, uma mudancinha ali, para pegar uma entradinha a mais, para dar uma segurada a mais, porque eu estou gerenciando a minha banca como se fosse realmente vocês com uma banca mais baixa, já no desafio não, colocar um valor de manhã e deixar até de noite, tá? Agora, o que eu vou começar a fazer, galera, comecei já a falar aí para vocês, né? E vai ter mais conteúdo de outras coisas, eu vou focar a criação de aulas agora, de fundos imobiliários e criptomoedas, mas primeiro vai vir aqui, tá? Tá aqui em breve, vou começar a pegar as aulas de uma forma mais forte para gravar, porque nós vamos acompanhar de uma forma mais perto a minha carteira de investimentos. Eu estou com vergonha disso, a última atualização minha foi em julho, dia 20. Hoje, eu vou pegar e já vou atualizar, tá? Vai ficar a atualização dia 21 do 9. Aqui, a minha carteira estava com 570 mil. Pessoal, para quem está no trader consistente, todos os ativos estão aqui, galera. A quantidade que eu tenho para vocês acompanharem, é o valor que está investido, quanto que eu estou recebendo de provento, isso aqui vocês têm acompanhamento, vai, eu vou atualizar todo mês, tá? Por exemplo, o meu último provento que eu coloquei foi junho, eu já recebi provento em julho, recebi provento em agosto, estou recebendo em setembro, aqui eu faço o fechamento e coloco tudo, então, sempre acompanhe aqui e também agora no Instagram, stories, rios, toda vez que eu for fazer um aportezinho, toda vez que eu receber um provento, vou estar mostrando lá, lá, é, lá para vocês também, porque eu falo, muita gente vai fazer o day trade dar certo a partir do momento que entender mais essa pegada de rendimento pé no chão que você tem com, é, fundo imobiliário, ação, você vai estar vendo lá, seu valor rendendo a 1, vírgula, vai 1% ao mês, e você fala, caramba, cara, eu estou buscando 10% no day trade ao dia, para quê? eu estou vendo retornar esse meu, esse meu investimento, se eu faço de 1% a 3% no day trade, gente, já vai estar ótimo para mim, não preciso estar forçando a barra, e eu acho que, não, não acho, eu tenho certeza que carteira de investimentos na B3 vai te dar disciplina para fazer o seu day trade dar mais certo, tá? Então, eu vou sim começar a postar mais negócios, mais videozinhos, né, mais curtas na, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, referente a esse tipo de segmento, mas vídeos no YouTube, vou postar a mesma pegada que eu estou fazendo já há tempos atrás, que é a estratégia, roubou, é, vídeos de conteúdo, é, vídeo de day trade, e agora vamos voltar ao normal, tá? Vou parar o vídeo por hoje, já deve ter ficado comprido, faz muito tempo que eu não fazia vídeo, né, estava com sangue nos olhos para fazer um vídeo de novo, mas é isso aí, gente, não se esqueçam, comentem aí como foi o resultado do método ABR para você nos últimos 12 dias, se você ganhou, qual a configuração que você está usando, se você perdeu, qual você estava utilizando, vamos pegar todo esse fechamento que eu faço, vamos pegar o engajamento novamente, que foi 12 dias parado, agora é correr atrás aí para pegar novamente aí para a galera voltar ao acompanhamento, beleza? Então é isso aí, gente, segue no Instagram o Trader Binário, curte, liga aí a notificação do sininho, se não é inscrito, já se inscreve aí e qualquer dúvida, gente, só entrar em contato, grande abraço a todos, bora voltar aí aos vídeos, até mais, tchau! Tchau!